Nesta sexta-feira dia 15, a cigana Érica Dias fez uma revelação assustadora sobre as circunstâncias da morte do cantor gospel Pedro Henrique. De acordo com ela, o rapaz não teve um infarto fulminante e tudo isso foi tramado por duas pessoas próximas a ele. Pedro Henrique morreu na noite da última quarta-feira dia 13, durante um show que fazia em Feira de Santana, na Bahia. De acordo com as informações preliminares, o cantor teve um infarto fulminante. Bom gente, hoje, dia 15 de dezembro de 2023, eu vim falar pra vocês sobre aquele cantor gospel, Pedro Henrique, né, que dizem que foi ataque fulminante. Mas, mas, não foi não. Vamos averiguar direitinho. Não foi, não foi. Não foi. Tem algo aí muito obscuro na morte desse rapaz. Pelo que me mostra, foi atentado à morte dele. Tá? Assim. Não foi ataque fulminante. Não foi. E vocês vão ficar sabendo ao longo dos meses. Mas ele não morreu de ataque fulminante. Tem duas pessoas por detrás. Um homem, moreno claro, e uma mulher, morena clara, do cabelo comprido. Vamos dizer, não é cacheado, é ondulado. Essa mulher tem o rosto fino. Aguardem. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça de deixar seu like. Não me esqueça de deixar sua like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma